O mês de janeiro marca a campanha mundial janeiro roxo de combate à ranceníase. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doença e alertar para o diagnóstico precoce. Durante toda a semana, nas unidades básicas de saúde de Barretos e na Fundação São Sebastião, acontecem salas de espera com orientações aos pacientes sobre a doença. A ranceníase antigamente era conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Apesar de ser uma doença muito antiga, ainda hoje atinge muitas pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, inclusive, é considerado um problema de saúde pública, porque em todos os anos surgem cerca de 30 mil novos casos. O Brasil, inclusive, também é o segundo país no mundo a registrar os maiores números da doença, perdendo apenas para a Índia. Em Barretos, os casos suspeitos ou confirmados da doença são atendidos no Ambulatório de Doenças Infecto-Contagiosas, conhecido como Fundação São Sebastião, que está localizado na Avenida 19, número 1557, esquina da Rua 34. O ambulatório conta com uma equipe formada por médico dermatologista, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeira e técnicos de enfermagem. É muito importante ficar alerta aos sintomas da doença e levar o tratamento, que é gratuito, a sério. O aparecimento de manchas na pele, essas manchas podem ser avermelhadas ou esbranquiçadas e, normalmente, elas têm o que a gente chama de perda da sensibilidade. É uma mancha dormente. O paciente não sente frio, não sente calor, não sente dor e, às vezes, não sente o próprio toque sobre as lesões. Então, essa é a característica mais típica. Mas essa doença também pode ter caroços pelo corpo, que são avermelhados. O paciente pode referir dormências frequentes nas mãos e nos pés, formigamentos, câimbras, devido ao acometimento neurológico da doença, já que é uma doença que compromete a pele e o sistema nervoso periférico. Então, o paciente, uma vez que acha que tem a doença, ele vem ao nosso ambulatório, a gente faz os testes de sensibilidade, que são testes específicos, que são feitos nas lesões, nas áreas das manchas. Faz a palpação e avaliação de todos os nervos periféricos para tentar identificar. E existem exames complementares que podem ser associados, que podem corroborar com o diagnóstico. O tratamento, ele é simples, ele é gratuito, fornecido pelo SUS. Uma vez identificada a doença, o paciente é classificado, em qual forma ele apresenta. Se é uma forma inicial, ele vai tratar por seis meses. Se é uma forma já mais avançada, com maior número de lesões, maior comprometimento neurológico, ele vai tratar por um ano com uma combinação de medicamentos. Este paciente foi diagnosticado com a forma neural primária da ranceníase, caso em que as manchas geralmente não são visíveis. Sofria muito e depois que eu vim para cá e começou o tratamento, foi que melhorou e bastante. E no seu caso, você descobriu a doença por acaso? Sim, foi mais ou menos por acaso. Depois de dois anos e pouco sofrendo com dor, o médico desconfiou e mandou vir para cá para fazer o teste e confirmou o problema. Não é uma forma mais grave, mas é uma forma com possibilidade de gerar uma sequela maior, já que ela compromete os nervos periféricos. Daí a necessidade do paciente fazer o tratamento, o acompanhamento mensal, onde a gente faz a avaliação mensal desse paciente, desses nervos, para que ele tenha a menor chance possível de ter sequela. Porque o grande problema da ranceníase são as deformidades, as incapacidades, as sequelas que podem ser geradas. Muitas vezes você consegue tratar o paciente, a doença tem cura, mas se é uma doença que já estava ali há muitos anos, pode ser que quando ele venha para o nosso tratamento, venha para o diagnóstico, ele já tenha algum grau de incapacidade. E aí Obrigado.